O Grêmio procurou a vitória desde o início da partida. Achou posse nessa cabeçada de Leônidas. E viu o gol com a bela cobrança de falta de Ailton. A resposta do Palmeiras vem em seguida. Flávio Conceição bateu a falta com perfeição e empatou o jogo. A vitória gremista chegou a estar nos pés de Carlinhos, de Fabinho e novamente de Carlinhos. De tanto perder quase acabou levando um gol. Vernei pediu o gol do Palmeiras nesse chute de magrão. Final 1 a 1 e como esperança é a última que morre. Vencer, isso é que é importante, trazendo um ânimo maior e buscando a classificação. É difícil, mas a gente tem a condição de buscar. O Grêmio sempre busca essas conquistas aí na hora que mais se precisa. E a gente vai buscar, eu tenho certeza. Longe do contato com a bola, a poucos metros do campo, aconteceu uma outra disputa. A do técnico do Palmeiras, Wanderlei Luxemburgo, e do técnico do Grêmio, Luiz Felipe. Dois grandes amigos que moraram e trabalharam juntos na Arábia Saudita. Aqui travaram uma guerra de gritos pela vitória. Felipão do Grêmio não poupa a voz. Luxemburgo do Palmeiras economiza palavras. Até parece orientar por telepatia. Com Luiz Felipe, nenhum jogador escapa de ouvir seu nome chamado em alto e bom tom. O Leónio! Ei, tá ali! Sai! Tá ali! Sai! Sai! Aguinaldo! Positora aí! Aiupe! Fica! Fica! Aiupe obedeceu, ficou pra bater a falta, fez o gol e Felipão se acalmou um pouco. Mas Luxemburgo foi pra perto do campo. Flávio! Flávio Conceição empatou. E Felipão se desesperou. Fabinho! Manda um filho mesmo chegar aí, pô! Ninguém chega aí no meio! Chega na bola! Calma! Volta! Sobrou até pro Bandeirinha. Fica queira, fico de Bandeirinha, meu! Fica queira só, rapaz! Capeta, você não dá nada aí! Fala! Fica que contar, eu já vi pôr de bônus, assim não! E aí, Luiz Felipe, gostou do time? Não? Então, olha o coração, Felipão! E cuidado pra não ficar maluco! Beleza? Vou ficar... Fica... Fica... Na mão... Um terceiro... Vai e vou... Nervozinho, Luiz Felipe, né? Tem mais Globes Forte em seguida! Tchau!